No Brasil hoje tem um depoimento importante na Polícia Federal, no caso Marielle, que segue sendo alvo de investigação ainda, de apuração. Hoje quem presta depoimento é o policial civil Rivaldo Barbosa, suspeito de envolvimento com os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. Ele presta depoimento hoje à Polícia Federal, segundo a defesa do acusado. Isso está marcado para uma hora da tarde. Os advogados prometeram inclusive divulgar a gravação em vídeo após o interrogatório, mas para que eles façam isso é preciso da autorização da Polícia Federal ou da Justiça, no caso o Supremo Tribunal Federal, que é onde está tramitando esse caso e essa investigação da Marielle. Essa oitiva chama a atenção porque ela foi pedida pelo próprio delegado. Ele pediu, ele mandou um bilhete pedindo para que ele fosse ouvido. Foi feito por uma carta. Quando ele foi intimado a responder a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o ex-delegado escreveu um bilhete na intimação e implorou na mensagem que fosse ouvido pela Polícia Federal. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o depoimento do Barbosa. E esse depoimento vai acontecer na Penitenciária Federal de Brasília, onde ele permanece preso desde o dia 24 de março. A prisão aconteceu no mesmo dia que os irmãos Domingos e Chiquinho Brasão foram denunciados por participação nos assassinatos. Segundo as investigações, o ex-chefe da Polícia Civil deu orientações a mando dos irmãos Brasão para a realização dos disparos contra Marielle e o motorista Anderson Gomes. A defesa de Barbosa questionou a credibilidade dos depoimentos da delação premiada do ex-policial Rony Lessa, porque foi ele que contou, ele é réu confesso do assassinato. Segundo os advogados do delegado, a fala de Barbosa deve contribuir para essas investigações. E é interessante até quando a gente entrevistou aqui o próprio ex-deputado, hoje presidente da Embratur, sobre esse caso, ele dizia que o delegado foi fundamental ao receber a família da Marielle Franco. O Marcelo Freixo contou isso para a gente, de que tinha até as imagens dele, nem sei se a gente tem ainda disponível essa imagem, mas ele no sofá, ao lado da família da Marielle, ao lado de Marcelo Freixo, e esse delegado que o tempo inteiro, ele era o porta-voz ali para a família de Marielle, e por isso que foi uma grande surpresa o nome dele ter aparecido. E agora, ele também mandar esse bilhete pedindo para ser ouvido. Acho que é um depoimento fundamental hoje para a gente prestar atenção, não é, Thales? A verdade é que é um absurdo que ele não tivesse sido ouvido. Um absurdo. O Alexandre de Moraes, eu acho que chegou a dizer que não sabia que ele não tinha sido ouvido. Ele tinha que ter sido ouvido já. Quer dizer, o sujeito mandar um bilhete, implorando, fazer passar um bilhete, implorando ao Alexandre de Moraes, implorando que seja ouvido, para poder ser ouvido, quer dizer, o Estado de Direito aí, houve um erro sério da Polícia Federal nesse caso. E eu acho que está faltando, de novo, transparência. Não está claro ainda o envolvimento dele total. Não está comprovado, não está parecendo comprovado. Pode ser até que tenha sido comprovado, mas não está parecendo comprovado. Quer dizer, está lá, falta transparência, falta mostrarem aonde se comprova que esse... Porque não basta a delação premiada. Na justiça, a delação premiada é um caminho para você obter provas e ela se torna válida quando ela se torna não só verossímil, mas com comprovação. Nesse caso do delegado, ainda está faltando ser mostrado à sociedade que ele, de fato, tinha envolvimento. Se ele tiver envolvimento, olha, esse cara é um absurdo dos absurdos. Ele era um amigo da família ali do lado. Então, se tiver envolvimento, é o caso seríssimo. Tem que ser preso e ficar durante anos a fio na cadeia. Agora, e se não tiver? A gente pode estar cometendo uma injustiça. Precisa transparência. Eu acho que a justiça brasileira está carecendo de entendimento da importância da transparência quando aponta um criminoso, quando aponta alguém como sendo criminoso. E você, Raquel, que acompanha também o caso Marielle, a gente vê aí as novidades disso. Chamou atenção também esse último depoimento que foi publicado e divulgado, na verdade, em vídeo pela TV Globo, do Rony Lessa. Mas esse caso, em especial, do delegado, a surpresa da família de Marielle quando se descobriu que o nome dele estava envolvido e agora o pedido dele para que ele seja ouvido. Essa declaração, esse depoimento dele pode trazer informações muito importantes para a investigação do caso. Fabiola, pelo que vem sendo publicado, o que o delegado vai alegar é que a única prova que tem contra ele do envolvimento no caso Marielle é a delação do Rony Lessa. De que, além da delação, não há provas que corroborem o envolvimento dele no caso. Eu tenho dúvidas. A gente precisa olhar com cuidado a investigação toda feita pela Polícia Federal. Eu me lembro de quando eles foram presos, de fazer uma matéria em que eu mergulhei ali um pouco nos extratos bancários dele e da esposa. Ele tem, a esposa dele tem empresas fantasmas com altas somas de depósito de dinheiro. Tem coisas ali bem complicadas, bem delicadas. A esposa dele tem um enriquecimento que não se justifica, não se comprova a partir do momento em que ele assume a delegacia, ele assume a chefia do Departamento de Assuntos Criminais do Rio de Janeiro. É um enriquecimento meteórico que ela tem e ela não é qualificada para o tipo de consultoria que ela diz prestar em sociedade com ele. Então, existem evidências ali complicadas em relação ao delegado Rivaldo. Então, é preciso olhar a investigação da Polícia Federal com cuidado para tentar entender se o que a defesa está argumentando faz sentido. Se a única prova que realmente, a única coisa que o liga ao caso Marielle é o depoimento do Rony Lessa. A Polícia Federal, sob o comando do delegado-geral Andrei Rodrigues, tem tido muito cuidado sobre isso. De partir do pressuposto que a delação é o início da investigação. Diz que a delação tem que ser sempre corroborada com provas. No caso da Marielle, teve uma certa correria ali na prisão dos suspeitos, porque como teve aquele episódio um pouco esquisito do ministro Ricardo Lewandowski avisar o público de que o Rony Lessa tinha assinado uma delação, ele estava sob pressão, popularidade caindo, e aí ele fez uma coletiva de imprensa para avisar que o Rony Lessa tinha assinado uma delação, aquilo provocou uma surpresa em todo mundo, porque obviamente se você avisa que alguém fez uma delação premiada, todo mundo que vai estar no alvo daquele sujeito já se organiza para fugir, para escapar. E aí a Polícia Federal teve que se precipitar ali e sair correndo atrás da prisão dos envolvidos. Eu me lembro de apurar na época e aquela operação que foi feita ali em pleno domingo, se não me engano, salvo engano, ela estava para acontecer só dali um mês. Então é preciso olhar esse caso com cuidado. Mas nas informações que transpareceram naquele dia, já havia indícios complicados de enriquecimento da mulher do delegado Rivaldo, quando ele assume a Delegacia de Assuntos Criminais. Então tem que ser observado direitinho o que vai acontecer hoje nesse interrogatório, mas o principal argumento da defesa parece ser de que a única coisa que o envolve é o caso Marielle é a delação premiada do Rony Lessa e a Polícia Federal deve ter tido cuidado de reunir mais provas que o coloquem ali, não só a delação como outras evidências. E esse é um ponto, né Raquel, porque tem muita gente falando, será que a Polícia Federal deveria divulgar um pouco mais, para que as pessoas consigam ter mais clareza do envolvimento desse delegado? Ou não? É do jogo mesmo, a polícia está fazendo a sua investigação e não tem que ficar provando isso, mas tem que ter essa segurança para que ele seja preso e ele permaneça preso como ele está, né? Imagino que não seja apenas pela delação, né? Deve ter mais coisa. Nesse caso o inquérito está concluído. A Polícia Federal já fez o trabalho dela, ela não iria reabrir o inquérito de novo. O que está acontecendo agora é a parte do indiciamento pela PGR e todo o trâmite ali. É que eu preciso ver exatamente o que já foi divulgado e voltar ali no inquérito, mas eu me lembro que tinha bastante coisa sobre o delegado e o envolvimento dele. E acho que não vinha só do Rony Lessa. Eu me lembro que tinha algumas falas. Eu vou pesquisar aqui que alguém falava o Rivaldo é nosso, eu não sei se era o próprio Rony Lessa, ou se tinha outras pessoas também corroborando as declarações do Rony Lessa. É, não, é um assunto gravíssimo, precisa ser esclarecido, e principalmente quando a gente está falando aí do envolvimento da polícia, né? A responsável, ele era o responsável pela investigação do caso, e aí, caso seja comprovada a participação dele, está aí o motivo pela demora da elucidação desse caso grave, e que é certamente um golpe também na nossa democracia. E aí, eu vou te dizer,